Clicou no vídeo, já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! E aí, garotão? Vejo que você vai ser o meu novo mestre, certo? Espero que você não me decepcione. Benjamin, não na frente dos seus pais. Eu não quero envergonhar eles. Ah, sabe como é, né? Com esse grande par de coxas. É complicado se controlar.